Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLU2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Fala galera, se a gente está no canal, o Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o Elden Ring para a gente bater um papo sobre o jogo e também sobre as lives aqui do canal que estão rolando lá na NimoTV. Hoje vai rolar o zeramento do Elden Ring e eu finalmente consegui chegar até o final do jogo. Só falta um inimigo para eu matar. Eu não sei quem é esse inimigo, por favor, não deem spoilers. Mas eu deixei para hoje, né? O final ia ser ontem, só que eu enrolei, 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 enrolei. Fiz algumas coisas aqui que ainda estavam pendentes no jogo. Ajudei alguns personagens. E agora só está faltando, de fato, um inimigo. E a gente vai estar zerando hoje na live de hoje, que vai rolar lá na Nimo. E eu também vou tentar transmitir aqui no YouTube. Eu encontrei um plugin do OBS e eu vou tentar passar a transmitir as lives aqui no YouTube também. Hoje a live do Elden Ring, do final, vai ser transmitida aqui no canal Rodrigo Baltar. Só que as próximas lives vão ser transmitidas no canal Lives do Baltar. Vão ficar todas gravadas lá, na melhor qualidade possível. Isso, claro, caso o plugin do OBS funcione perfeitamente. Pelo menos eu acredito que para a gente fazer streaming pelo PlayStation 5 vai funcionar perfeitamente. Agora nos jogos do PC, eu não sei como o OBS vai se comportar. Bom, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai bater um papo sobre o Elden Ring e também falar um pouco sobre as lives do canal, sobre o trabalho aqui. O canal voltou a crescer, é importante que você se inscreva aqui no canal também. No vídeo de hoje participa do sorteio do PlayStation 5 que vai rolar dia 31. Já tem bastante gente participando. E também, se você for comprar o PlayStation 5, cara, não esquece de entrar no nosso grupo aí do WhatsApp. Porque eu acredito que vai ser essa semana, talvez amanhã, mas mais provável na quinta-feira. Então, se a gente não avisar nada aqui no canal, né, provavelmente eu vou avisar só nos grupos agora. Fica de olho porque terça ou quinta-feira, né, eu entro 3 horas da tarde ao vivo com a live poderosa. Para 4 horas rolar a mágica e você poder comprar o seu poderoso. Então, todos os avisos já estão dados aí, né, hoje final do Elden Ring. Para quem já zerou, para a galera que já estoporou o jogo, se puder comparecer na live eu agradeço. Principalmente se for comparecer na Nimo TV. E no YouTube aqui eu vou deixar para a galera conhecer o trabalho da Nimo também. Que aqui tem muito mais visibilidade. Sorteio do PlayStation 5 e também os grupos para você que quer comprar o poderoso. E agora a gente vai lá falar do Elden Ring. Cara, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse jogo que eu acho que eu precisaria de um roteiro. E pouquíssimas vezes aqui no canal eu fiz roteiro para falar de algum jogo ou de algum assunto. Cara, só para vocês terem uma ideia, olha essa insanidade aqui. Eu tenho 109 horas de jogo no Elden Ring que saiu há duas semanas no máximo. Então, o Elden Ring ele já é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu acho que ele perde para o Final Fantasy 7 que eu lembro que eu fiz mais ou menos umas 160 horas. Talvez ele perca ou chegue próximo do The Witcher. Eu não tenho certeza do The Witcher com as três expansões. Que a Steam fez o favor de apagar todo o progresso que eu tinha no jogo. Eu não sei porque o site não pegou isso. Então, talvez ele chegue perto disso. E eu acho que depois ali só a Red Dead Redemption. Que chegou perto ali com 60 horas mais ou menos de gameplay. E os outros jogos, pelo menos que eu me lembre. Que eu me lembre. Nenhum deles chega perto, principalmente jogos de campanha. De 110 horas de jogo. E eu fiz, cara. Pelo menos eu consegui fazer quase tudo que eu vi que tinha para fazer. Algumas quests, como a do potão, eu não consegui fazer. Eu vi que... Até que tem como fazer, porque está aparecendo em alguns vídeos aí. Como resolver a quest do pote e tal. Eu não consegui tirar ele do buraco. Porque eu sei até o que tem que fazer. Mas eu não consegui achar o mercador para eu poder fazer o pote de óleo. Ele fica escorregadio lá para eu poder tirar ele do buraco. Então, eu não consegui resolver essa quest. Eu também não consegui resolver essa quest aqui. Mas acredito que a maioria das pessoas também não conseguiram. Que são essas quests do artista. A gente achou algumas fotos. Eu não sei se faltam duas fotos aqui para a gente resolver. Mas eu não consegui achar nenhum desses lugares aqui. Que me pareceu uma inspirada naquelas quests do Zelda. Breath of the Wild, que você tem que ir até uns lugares e tirar uma foto. Alguma coisa assim, né? Que foi uma quest que eu também não consegui fazer no Zelda. Cara, para você que ainda não jogou o Elden Ring. E tem muita gente aí que está... O jogo está rolando um certo preconceito com o jogo. Pelo menos aqui no canal, a galera fala... Pô, a Balbalta sempre criticou os jogos da FromSoft. Sempre critiquei, mas sempre joguei. As críticas que eu fiz ao Dark Souls 3, sei lá... Dark Souls 2, Dark Souls Remarque, Demon's Souls... São as mesmas críticas desse jogo aqui. Só que esse jogo aqui, ele foi um jogo que expandiu muito mais o universo. Então ele tem uma história que eu achei bacana. Os personagens, embora eles sejam totalmente vazios e bizonhos... Como todo jogo, como todo personagem da franquia Souls... Você quer saber mais sobre eles, você quer ajudar eles... Você fica querendo entender mais sobre a história... Que é contada de uma forma bem simples... Mas você vê que existe uma história. Para mim é morrer, né? Você vê que existe a história. Então, o jogo tem um universo bacana. E, cara... Tem tanta coisa para falar sobre o jogo. A galera que é fã mesmo, raiz, ortodoxo... De Dark Souls... Os caras me parecem que estão meio bolados. Porque parece que o jogo ficou muito popular. E parece que tudo que fica popular é ruim. Eu não sei se isso é uma impressão minha... Mas eu notei muito fã de Dark Souls reclamando do Elden Ring. Reclamando que você consegue facilitar o jogo. Os caras ficam com raiva de quem joga de mago. Eu já vi bastante gente falando sobre isso daí... No Twitter e tal. Aqui no YouTube também. Alguns vídeos aparecendo. Eu acho isso bobeira. E eu pretendo fazer mais um vídeo sobre o Elden Ring. Para poder fazer uma apanhada geral do que eu achei do jogo. Eu acho que a galera... Sei lá... Tem que jogar o jogo como... Como quer. Se você quer jogar de mago, joga de mago. Se você quer jogar de guerreiro, joga de guerreiro. O jogo te dá a opção de você trocar e tal. Mas eu senti... Que os fãs de Dark Souls... Ficaram um pouco decepcionados. Porque o jogo ficou muito popular. E eles estão vendo que sim. É possível que qualquer jogador casual... Zere o jogo. E os jogos Souls... Era um tipo de jogo... Para encher currículo. Para muita gente. Os caras zeravam os jogos da franquia Souls. E ficavam lá... Não, porque eu sou um cara muito performático... No mundo dos games... Eu zerei os Dark Souls... Eu jogo os jogos da From Software... Eu sou um gamer diferenciado... E bom... Agora que os caras lançaram o Elden Ring... A parada ficou bem popular... Bem mais popular... A galera está vendo que... Não é tão difícil... Assim você zerar o Elden Ring... Eu... Por exemplo... Fiquei muito assustado... E até falei no vídeo... Que eu tinha 40 horas de vídeo... Eu tinha 40 horas de jogo... E eu falei no vídeo... Que talvez eu não fosse conseguir zerar... Né... Por quê? Porque... Eu nunca fui um cara de... Pegar e ficar perdendo tempo farmando... Runa... Pra poder... É... Alma no caso... Pra poder zerar... Os jogos da From Software... Então... O Demon Souls... Que tem aí do Play 5... Eu zerei no level 32... Né... Então... Durante muito tempo aqui no jogo... Eu não upei o meu personagem... Eu peguei e fui... É... Fazendo as... As quests... Né... É... Foquei primeiramente na quest... Principal... E quando eu cheguei no primeiro chefe... Eu vi assim... Caralho... O meu boneco tá muito fraco... Né... Eu tô achando esse cara realmente difícil... Que o cara me dava duas porradas e eu morria... Então eu fui explorar o jogo... Né... E eu ainda tava com muito preconceito... Em relação ao jogo também... Por conta de todos os problemas que eu já reclamei... Até as mecânicas que se repetem... Blá 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 blá... Só que quando eu parti pra essa exploração... No jogo... É... Eu vi também que eu precisava upar o meu personagem... E aí eu fui descobrindo toda a genialidade distorcida... Do Elden Ring... Que me fez cara... Explorar... Praticamente... É... O mapa inteiro... Né... Esse aqui é o mapa inteiro do Elden Ring... Talvez tenha uma coisa ou outra aqui... Que você encontrou... E que eu não encontrei... Eu acredito que o jogo ainda tenha muitos segredos... Que vão ser revelados... É... Sei lá... O jogo só tem duas semanas praticamente... Que foi lançado... Então... É... Tem muita coisa pra você fazer... Muita quest... É... Muita personagem pra você conhecer... Muita armadura pra você pegar... Essa armadura aqui que eu peguei... É... Pra mim é a mais bonita do jogo... Né... Ela é a armadura do... Do caçador de feras... Só que ele tá com... Outro capacete... Né... Não é o capacete do caçador de feras... E ela tá alterada também... Porque você pode alterar... As armaduras na graça... Conforme você vai encontrando mais agulhas... E eu consegui botar essa capa aqui... Que eu não vi ninguém... Mostrando essas armaduras... O pessoal mostra a armadura... Mas mostra a armadura completa... Só que você consegue fazer algumas alterações... Então... É... Conforme eu saí pelo mundo... Pra poder... Upar o meu personagem... É... Eu descobri um universo... Que não existe... No Dark Souls... Porque no Dark Souls... É tudo muito fechado... Tudo muito simples... Né... É uma história muito simples... E aqui não... Aqui quanto mais você roda... Né... Mais você encontra coisas... É um universo muito vasto... Tem muitos bosses... Tudo bem... Muitos bosses que se repetem... Tem muita coisa repetida assim... Tem muita coisa reciclada... Dos outros Dark Souls... Só que... É um universo novo... Cara... É uma parada realmente nova... Que tem uma história... E... Você... Acaba... Nessa exploração toda... Ficando com um personagem muito forte... E quando você fica com um personagem muito forte... Você... Acaba tendo o jogo... Facilitado... Né... Então... Sem farmar... Sem farmar... Eu cheguei aqui no nível... 154... Mas eu também fiz... Cara... Praticamente... Tudo... Eu acredito que... Praticamente... Tudo... Que eu poderia ter feito... Acredito que o meu final... Vai ser um final... Bom... Eu vi aí na internet... Que tem vários finais... Não assisti nenhum jogo... É... Não assisti nenhum vídeo... Sobre esses finais... Mas eu vi que tem vários finais... E eu não sei se eu... Teria que fazer alguma quest especial... Para ter algum final diferente... Mas eu acho que eu fiz... Todas as quests... Principais aqui... Algumas a galera... Da live... É... Me deu as dicas... E tal... Porque... É muito difícil... Você encontrar os personagens... É... Eles falam de forma... Enigmática... Com você... Como todo... Dark Souls... Então é difícil saber... Para onde o cara foi... Só que muitas quests... Eu fiz sozinho... Muitas quests... A galera... Me ajudou... É... No canal... A galera que está jogando... Né... A galera que acompanhou... As lives na Nimo... Então cara... Para mim... Para mim... Foi uma das melhores lives... Que eu... Que eu fiz... Né... E... Sem dúvida... Cara... Um dos melhores jogos... Que eu joguei... É... Até hoje... Você pergunta se... Pô... Balta... Mas como... Se é um jogo tão simples... Cara... É... A gente tem que separar... Nesse momento... E o Elden Ring... Me faz... Pensar muito nisso... Separar a diversão... Da parte técnica... Porque o jogo... Tem muitos problemas técnicos... Muitos... Problemas técnicos... Mas ele é um jogo que... Ainda assim... Ele se sustenta... Né... Mesmo com tantos problemas... É... Mesmo sendo um jogo injusto... Muitas vezes... Problemas de câmera... É... Repetição de inimigo... Tudo aquilo que a gente sabe... Né... É... Porra... É... Uma coisa que eu comentei ontem... Quando a gente chega lá na parte... Que tem o Lago da Podridão... É... O nosso personagem... Ele fica preso... E você tem que ficar fazendo aquele rolamento... Do Dark Souls... De toda a fase que tem de podridão... De Lago de... De... De veneno... Em todos os Dark Souls... Você tem que ficar fazendo o rolamento... E no Demon's Souls... Os caras botaram o boneco... Pra ficar andando... No Playstation 5, né... Pra ficar andando devagar e tal... Tipo assim... Os caras... Os caras tiveram tanto trabalho aqui nesse jogo... Pra criar... Esse universo... Que é gigantesco... Cara... Esse aqui é o mapa... É... Esse aqui é o mapa... De... 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 O mapa... De... De... Descobrir... É... Tudo bem que você anda no bug... Muitas vezes... O caminho pra você chegar num boy secreto... É pelo bug... Mas, cara, é tanta coisa que os caras fizeram aqui, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você consegue falar assim, cara, olha, dá pra dar um desconto, né, dá pra dar um desconto. Talvez não fosse possível os caras, aqui por exemplo, essa parte aqui é a parte que você tem que andar no bug, né, aqui, o caminho aqui, o telhado do honorável Simbato Yamazaki. Então os caras fizeram uma coisa tão grande, né, tão grande, um universo tão grande, um mapa tão grande, uma vastidão de cenários tão absurda, que eu não lembro de ter visto em outro jogo, que faz você acabar relevando os problemas do jogo e, cara, focando na diversão, né. Porque a jogabilidade, a gameplay do Dark Souls, com todos os defeitos, ela é muito boa, cara, o combate é muito maneiro e o jogo é focado em você rolar, acender fogueiras ou acender luzes ou acender graça, né, e dar porrada nos caras. Então, isso é o Dark Souls, e os caras colocando, expandindo a parte de RPG do jogo e fazendo uma campanha muito mais profunda do que no próprio Dark Souls, cara, acho que os caras acertaram... Ah, cara, os caras conseguiram acertar em cheio, né, e o único problema que eu posso dizer que o Dark Souls tem, que o Elden Ring tem, é todos os problemas do Dark Souls, né. Todos os problemas do Dark Souls estão aqui, porém, é um jogo muito mais divertido e muito mais abrangente, na minha opinião, do que qualquer Dark Souls. E esse jogo aqui, ele vai te sugar, cara, como me sugou. Todo mundo, todo mundo que eu vi, que botou as mãos aqui no Elden Ring, todo mundo começou com muito preconceito, principalmente a galera que não gosta da franquia Souls, que reclama das mesmas coisas que eu reclamo, cara, todo mundo ficou completamente viciado, sugado, né, todo mundo foi sugado pelo jogo. Eu acredito que você vai ser sugado também, cara, e eu posso falar aqui, na minha opinião, né, essa é a minha opinião, claro, você tem todo o direito de concordar. Cara, o jogo vale cada centavo, cada centavo, eu recebi o jogo, né, tudo bem, eu tenho a vantagem de receber o jogo, mas, cara, se você tiver que pagar aqui, acho que é 260, tem o link na Amazon aqui, não sei se tá esgotado ainda, tava esgotado, se você comprar no link, você vai estar ajudando o canal, mas, o jogo vale cada centavo gasto, cara, cada centavo. Eu, depois que zerar o jogo, eu vou botar a mão aqui, vou comprar a versão do PC, provavelmente, porque eu tenho que fazer teste aqui na RTX 3050, que chegou, pra ver como tá funcionando, né, eu vou, depois que eu zerar, eu não vou mais colocar a mão no jogo, provavelmente, só pra fazer teste, né, porque eu não vou ficar gerando conteúdo em 30 anos de Elden Ring, né, o meu canal não é sobre isso, embora, embora, muito embora, eu quisesse trazer coisas do tipo, porra, galera, olha a armadura incrível que eu peguei, que eu não vi ninguém falando, né, armas que eu encontrei e que muita gente não encontrou, é, essa arma da Valkyrie aqui, né, uma arma de um boss, de um boss escondido, mas eu encontrei muita coisa aqui, maneira, muita arma maneira, encontrei muita armadura maneira, eu acredito que eu peguei quase todas as armaduras, né, essa armadura preta aqui é sensacional, né, a armadura do Crisol, que pra mim é o inimigo mais difícil do jogo, né, eu tomei muita porrada do Cavaleiro Crisol, e a gente achou um Cavaleiro Crisol aqui, no final do jogo que fez eu repensar todo o meu set, né, tive que mudar só pra matar aquele cara, o que eu ganhava matando ele? Nada, é questão de honra, né, o cara me deu tanta porrada no jogo inteiro que eu falei, não, não, posso deixar um Crisol vivo, tenho que vencer todos os Crisol que tem no jogo, então, cara, é, eu posso colocar o Elden Ring, e talvez eu faça um vídeo aí, eu tenho um vídeo bem antigo no canal, que é o Top 10, os melhores jogos que eu joguei, e o Elden Ring, ele com certeza entra, né, nesses melhores jogos, até porque ele se encaixa muito naquilo que eu, por exemplo, Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, o original, né, que foi o jogo que eu mais joguei até hoje, ele é um jogo cheio de problemas técnicos também, e ainda assim, ele foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida inteira, o Red Dead Redemption, ele também é um jogo que tem muita coisa reciclada do GTA, mas ele também é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje, talvez o segundo ou o primeiro ali, né, Final Fantasy VII e o Red Dead Redemption 2 são os melhores jogos que eu joguei, O Witcher 3 também é incrível, né, também tá na minha lista, e o Alien Isolation também é um jogo que tá na minha lista, e com certeza o Elden Ring, ele entra na lista de Top 10 melhores jogos que eu joguei, e ele deve entrar ali também no Top 5, acredito eu que o Elden Ring fique ali no Top 5, eu teria que pegar e fazer uma lista, lembrar de outros jogos que eu joguei, né, mas cara, eu achei o Elden Ring fantástico, 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 e isso aqui tá vindo de um cara, caralho, ultra preconceituoso, conservador, né, raiz, vocês conhecem aí, eu tenho um preconceito enorme com coisa ruim, com jogo ruim, né, então, muitas vezes eu entro no jogo, jogo 5 minutos, o jogo que a galera tá falando, ah, o jogo é incrível, botar o cara, achei uma merda, não vou jogar essa porra, jogo merda, né, por exemplo, o Assassin's Creed agora, Ragnarok saiu, não quero nem botar a minha mão naquela porra lá, e vai ser difícil, assim como aconteceu com o Red Dead, quando eu terminei o Red Dead, deu jogar outras coisas, cara, né, eu vou voltar pro Horizon, pro Forbidden West, que eu quero zerar, a história da Rost, tava muito maneira, né, veio o Elden Ring, pum, tirou toda a atenção, eu acredito que ele tenha ofuscado muito, o, o Horizon Forbidden West, porque, cara, cara, é incrível como um jogo com tantos problemas, né, ele, ele, seja um jogo, tão incrível, e, bom, é, eu acredito que, a galera que é fã realmente de Dark Souls, gostou muito do jogo, e, eu acho que os caras que tão, é, com preconceito, porque as pessoas tão conseguindo zerar o joguinho deles, né, é, seja jogando de mago, seja, dando o seu jeito, usando as coisas que tem no jogo, invocação, usando facas, né, o, o estimado, prezado facas, que é um, é um, uma invocação aqui, porra, forte pra caralho, que fez eu repensar, e acabei tirando ele, porque eu, eu só usei o facas, pra matar a Valkyrie, e aquele Lorde de Sangue, né, que eu me lembre, mas, cara, é, o pessoal falou, pô, Baltar, o facas é muito apelão, eu tinha visto que o Mimic, que é a nossa, que é a nossa, que é a nossa, sombra, né, a gente fica dois personagens igual, a gente era apelão pra caralho, eu falei, não, vou usar um outro cara que não seja apelão, né, porque eu tava usando o Hilderson Nunes, que é um bonecão desse aqui, que ele é muito fraco, só que eu acredito que o facas, ele, ele só me auxiliou ali, a conseguir fazer em menos tempo, o que eu faria demorando um pouco mais, né, o, o, o penúltimo chefe, né, que eu vou botar pra vocês aí, um vídeo mais tarde, enfrentando ele, eu troquei o, a invocação, e, consegui matar ele, praticamente sozinho, né, porque ele, ele matou a minha invocação, bem no início da luta, então, é, a galera tá conseguindo zerar o jogo, usando os artifícios que o jogo tem, né, o jogo é um RPG, gigantesco, né, e como todo RPG, você tem que jogar o jogo com inteligência, e usar as coisas que os caras colocaram no jogo, que vão te favorecer, né, então, não tem essa porra de, ah, é easy mode, o caralho, não tem essa porra, cara, você vai ficando forte pra caralho no RPG, e os inimigos vão ficando, é, mais, simples, né, embora eles tenham um ataque hit kill e tal, você tem que prestar atenção, é, conforme você vai explorando, você vai ganhando nível, em todo RPG, você vai ficando forte pra caralho, e o desafio vai ficando simplificado, e, aqui no Elden Ring não é diferente, talvez isso seja uma coisa pros caras repensarem pro próximo jogo, né, ah, porra, a gente vai dificultar os summons, né, tem uma penalidade quando o cara chama o summons, a gente vai, é, não sei, dificultar você encontrar esses summons e tal, porque aqui você faz uma dungeonzinha, você ganha o summons, você faz uma parada, que tudo bem, pode ser até difícil, você conseguir, né, não é tão simples assim, mas os caras te auxiliam demais, ou talvez os caras tenham, tenham pensado assim, ah, não, eu acho que agora chegou a hora, da gente tornar o Elden Ring o jogo mais popular, né, a franquia Souls, mais popular, é, o jogo precisa vender, né, e, talvez os caras tenham facilitado um pouco, cara, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, sobre isso, e talvez eu acho que valha um vídeo, só falando disso, né, dos caras, fãs ortodoxos de Dark Souls, que ficaram putos, porque, como fizeram um mundo muito grande, as pessoas ficam muito fortes, conseguem matar os bosses, né, conseguem usar, das artimanhas, que tem aqui dentro do jogo, né, pra poder, é, enfrentar os desafios, e também, sobre os caras terem, não terem, talvez, prestado, tanta atenção, nisso, né, de ter pensado, porra, o jogo é um jogo muito grande, o cara vai ficar aqui, no level 250, igual o Vitor Creitos, e ele vai, é, passar pelos desafios, de uma forma muito fácil, talvez, é, teve, alguns chefes aqui, que a galera falou assim, porra, o chefe é boss, é difícil pra caralho, eu lutei com eles algumas vezes, tomei uma porrada, mas eu pegando os movimentos, eu fui lá e decepei o cara na porrada, né, algumas armas, que são muito apelonas, como por exemplo, o, eu tava apanhando do Godfrey, né, que é o penúltimo inimigo, e, quando eu voltei pro meu facão do carrasco, que é uma arma, facão do cão de caça, né, que é uma arma que você encontra no início do jogo, praticamente, você tem que fazer uma questzinha, porque o inimigo dela é difícil também, então tem um cara que te ajuda, se você, se você pega essa arma aqui no início do jogo, dificilmente você vai trocar ela, né, e, por exemplo, eu tive que reusar essa arma aqui, no final do jogo, eu troquei o sete por causa dela, falei, não, pô, essa arma tá muito apelona, né, e, quando eu, a galera falou, volta pro facão, volta pro facão, volta pro facão, eu voltei, e, matei o inimigo de primeira, né, então, talvez os caras, cara, eu entendo que, os caras tiveram muito trabalho pra fazer essa porra, muito trabalho, e, é óbvio, que a galera ia, ia, encontrar, em vídeos, alguma coisa assim, as formas fáceis de se jogar, eu encontrei esse facão aqui, sem ver nada, né, fui lá, encontrei o inimigo, fiz a quest dele, e eu gosto de facão, né, o, o Dark Souls 3, eu zerei com o facão do carrasco, que era uma arma comum do jogo, né, eu peguei ela, gostei, eu gosto de usar esses facões aqui, tem até uma outra faca aqui, que eu encontrei agora, no final do jogo, né, que foi numa, numa caverna, que eu poderia ter feito antes, e não tinha visto, né, então, explorando aqui, eu encontrei essa, já esse aqui, ó, espada do grande Lorde de Onyx, é uma espada parecida com essa, eu teria usado ela, né, é uma espada parecida, não sei se é melhor ou pior, mas é aquela porra, né, cara, eu acredito que algumas armas ficaram realmente apelonas e tal, e, talvez os caras não tenham conseguido prestar, tanta atenção nisso, no meio de tanta, tanta, tanta coisa, que os caras fizeram, então, pessoal, o Elden Ring é um jogo incrível, eu recomendo que você jogue, recomendo mesmo que você não seja fã de Souls, se você é fã de RPG, cara, vale muito a pena, vale cada centavo, e é claro, se você ficou até aqui, eu recomendo que você, recomendo não, convido você, a assistir a live de zeramento hoje, que vai rolar, na Animo e também aqui no YouTube, e também não esquece de participar, do nosso sorteio do Playstation 5, e também entra nos grupos, para você comprar, o seu poderoso Playstation 5, nesse mês de março, é isso aí, até cansei aqui, de tanto que eu falei, né, um grande abraço a todos, coloca a sua opinião aí, sobre o Elden Ring, sobre tudo que eu falei, né, sobre o preconceito, sobre os problemas, sobre o jogo em si, sobre o que você achou, e é isso aí, eu vou tentar ler todos os comentários, é nóis, um grande abraço a todos, tamo junto, até a próxima, fui!